Música E na hora da raiva eu tenho certeza que você me pensou Tô chamando as palavras ao vento, sem sentimento e não me machucar Vou valer seu curso me deixar, sentar em volta antes de chegar E você arrumar a soma, desabar, desarrumar, revir a saudade e se vai passar E vai, e vai, e vai, vem você arrumar a soma, desabar, desarrumar, revir a saudade e se vai passar E vai, e vai, és nowhere, a soma, desabar, desarrumar, revir a saudade e se vai passar E vai, e vai, e vai, só dois am干aro Música Só para mim o pressão vai ser clichê E mais só eu e você Ficou uma lua e um bar que tem pra acontecer E se a gente se perder, eu não quero nem saber A muda no ar, eu tenho que aconhecer Por isso vem, que liga a voz do céu E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar o risco Você é louca, a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim, isso é o nosso desejo E quando a noite chegar, vou pegar o seu Se prepara que hoje eu quero fazer só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar, vou pegar o seu Se prepara que hoje eu quero fazer só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E se eu acho que entra pra te enlouquecer Se a gente se perder, eu não quero nem saber Que essa muda rola tem que acontecer Por isso é igual nós somos amados E você faz o bem, mas também Que eu tô querendo te roubar E eu juro que você não dá Esse é nosso desejo Enquanto a dor de chegar, vou pegar o seu Se prepara que hoje eu quero fazer só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Enquanto a dor de chegar, vou pegar o seu Se prepara que hoje eu quero fazer só pra te enlouquecer Só pra se ensinouco Só pra te ensinou Teste de vaquejar o menino As vezes é filho do Luís As vezes é filho do Luís